Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos pintar a Mônica Cebolinha, porém com cores diferentes com outros personagens. Eu não vou dizer qual que é esse personagem, nós vamos adivinhar só no finalzinho do vídeo. Quem adivinhar com as dicas que eu vou dar é só deixar um comentário pra mim, ok? Então tá, fofuchos? Vamos começar a colorir! Então vamos lá! Tanto a Mônica quanto o Cebolinha vão se transformar em dois personagens de um desenho que é assim, ó. Esses personagens são chamados pra cuidar de um meteoro e quando eles se aproximam do meteoro, eles ganham superpoderes. E nessa versão ela pode voar, esse é o superpoder dela. E aí Tchau! 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 Mônica agora vê o Cebolinha, como eu disse os dois são do mesmo desenho, certo? Então o Cebolinha, o personagem dele é assim, depois que ele ganha superpoderes ele pode correr muito, muito, muito rápido! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já terminamos o personagem do Cebolinha. Agora o Sofato vai fazer esse fundo bem lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.